Bom dia, eu sou de Guadamor, nascido e criado na cidade de Guadamor e já adolescente fui para Uberlândia onde tive a oportunidade de me tornar bombeiro e por lá trabalhei por 10 anos, trabalhei também na cidade de Unaí em seguida para Catu e depois eu fui fazer o curso de oficiais em Belo Horizonte e ao término do curso fui designado para a cidade de Patrocínio, onde chego para assumir o comando substituindo o Tenente Jesus que fez um excelente trabalho na cidade então vou dar continuidade a esse trabalho e é com muita satisfação que eu chego à cidade de Patrocínio uma cidade muito querida por todos e muito hospitaleira então vamos fazer o máximo aqui para trabalhar e deixar um bom trabalho aqui à frente do Pelotão e da comunidade patrocinense Sim, até repercutiu bastante na minha cidade, Guadamor, a minha chegada ao comando do Pelotão de Bombeiros de Patrocínio é uma cidade pequena, então é uma novidade lá na cidade, então fiquei também muito feliz com essa repercussão Seja bem-vindo! Muito obrigado! Música